O preço da banana prata teve uma queda de 11% em uma semana, sendo vendida a R$ 29,00 a caixa. Trata-se do menor valor desde agosto de 2015. O que motivou a queda foi a fraca procura e baixa qualidade da fruta, prejudicada pelo clima frio. Na última semana, os manjicultores do município de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, ofertaram seus primeiros volumes de manga tome. Mas a cotação deixou a desejar. Nesta semana, as unidades comercializadas tiveram uma queda de 22% desde agosto de 2016. A fruta está sendo vendida a R$ 0,97 o quilo. Ainda, há uma expectativa de que as exportações de tome para os Estados Unidos sejam satisfatórias. O preço do mamão formosa caiu expressivamente na última semana. No norte mineiro, a fruta está cotada a R$ 0,36 o quilo. Já em Vitória, o mamão está sendo vendido a R$ 0,24 o quilo. Os preços do tomate registraram pouca variação em comparação na última semana do mês de julho. Com o aumento das temperaturas, podem acelerar maturação na próxima semana. O tomate longa-vida 3A está cotado a R$ 46,09 a caixa. Já o tomate longa-vida 2A está sendo comercializado a R$ 29,33. O preço da cebola teve um leve aumento na última semana. A saca de 20 quilos está custando em média R$ 26,00. Esse valor se deu por conta da redução no volume de cebolas disponíveis no mercado. Em Goiás, a oferta do bulbo está cotada a R$ 27,33 a saca de 20 quilos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL